Não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar De manhã ela sair pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me mandar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro nua por todo lugar Teu amor te chama, não dá pra esperar Se chover, ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra trabalhar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar Seu cheiro nua por todo lugar Teu amor te chama, não dá pra esperar De repente o seu olhar, o meu olhar Sobre mesa, sobre a mesa vai ficar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar A gente vai se amar Não dá pra esperar A gente vai se amar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra esperar